E vamos agora falar sobre o caso KISS. Uma denúncia feita por familiares de vítimas da tragédia tem preocupado a Associação dos Familiares dos Jovens Mortos em 2013. Segundo os denunciantes, advogados estariam assediando alguns pais. O objetivo seria ter acesso ao processo criminal e também ao júri que está para ser marcado. A situação vem causando um certo incômodo para alguns pais. Maria Aparecida é mãe de Augusto, que à época tinha 19 anos, uma das vítimas do incêndio. Ela afirma não ter sido procurada, mas considera a atitude como uma forma de se aproveitar de um momento de dor. Como sempre, no início teve muita gente que se aproveitou da situação e agora eles também querem fazer isso aí. Existe a possibilidade do julgamento acontecer ainda este ano. É um dos mais esperados do país. Com isso, segundo a Associação dos Familiares, advogados estariam fazendo contato com os pais das vítimas da tragédia. O objetivo seria o de obter procurações para que possam, além de ter acesso ao caso, também ao tribunal do júri. A associação divulgou uma nota de repúdio dizendo estar ciente que alguns profissionais estão em busca destas procurações, que lhes dariam maior acesso ao processo criminal que está tramitando e com isso trariam consideráveis possibilidades de fundamentação de provas aos processos indenizatórios vigentes. Da questão indenizatória, nós, pais, não estamos nem ligando para isso. Mas o que a gente pensa é nas sobreviventes, que os advogados e esses profissionais que estão fazendo isso, sabe, não se aproveitem dessa dor. E se alguém está falando que precisa do acesso criminal para poder ter as indenizatórias, isto está totalmente incorreto. É muito triste querer elevar vantagem em cima da dor do outro. Obrigado.